E a gente fala agora sobre preservação do meio ambiente. Na Barra dos Coqueiros, uma área que foi degradada está sendo recuperada. A ação conta com o apoio do poder público e voluntários. Os poderes públicos e judiciários trabalham há anos para retirar famílias que ocupavam de forma ilegal esta área. A batalha para recuperação ambiental ainda precisa coibir atos de pessoas que insistem em desrespeitar as regras, como neste vídeo feito por um morador. Ele recolhe placas que foram arrancadas por vândalos que ignoraram a proibição de acesso. As fotos também mostram que o material foi jogado às margens do Rio Sergipe e do Manguesal. Nós conseguimos retirar daqui uma parceria. Ministério Público Federal, Justiça Federal e o município. Conseguimos retirar. Agora a obrigação do município é devolver esse ambiente equilibrado. Trazendo de volta as espécies nativas que foram retiradas, foram suprimidas. E cuidar para que essa área se regenere. Para que atraia realmente o cidadão e a cidadã aqui, para curtir o turismo, o pôr do sol. Um dos mais belos pôr do sol que tem no estado de Segipte. Poder contemplar a vista daqui do pôr do sol em Aracaju, mas de uma maneira mais equilibrada e não a bagunça que estava tendo. Para coibir as ações que degradam o meio ambiente, a Prefeitura instalou barreiras de concreto para impedir o acesso de carros no local. E na manhã desta quinta-feira, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com voluntários da ONG Kyria Yoga Brasil, 32 mudas de árvores foram plantadas na Atalainha. A gente vê tantas coisas ruins sobre o meio ambiente, sobre o clima. E no momento que a humanidade precisa tanto, a gente vir plantar uma árvore é um gesto significativo, não só para nós enquanto cidadãos, mas como seres humanos. Se todo mundo tiver essa atitude de plantar uma árvore em casa, isso até dentro da nossa campanha, a gente dá essa alternativa também para as pessoas que não puderam participar com a gente. A gente incentivou que as pessoas plantassem uma árvore em casa. Todo fim de mês, a Prefeitura tem plantado mais de 30 árvores de diversas espécies em parceria com ONGs. O Planejamento Ambiental tem como objetivo recuperar áreas degradadas aqui da Barra dos Coqueiros. Todo dia 21 de cada mês, é alusão ao dia da árvore que passou, nós estamos plantando de 30 a 50 espécies espalhadas na cidade. Hoje foi a Atalainha. O próximo dia 21 vai ser o Limai Marivan, que é mais na central da cidade. Depois vai para um bairro do interior, pode ser o Jatobá. E aí as populações, a população daquela área, nos ajuda a fazer esse plantio. Para esta professora universitária, educação ambiental deve começar ainda na infância, com ensinamentos de preservação e conscientização. A criança, ela tem um poder, um potencial muito grande de guardar aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê. Então, esse processo de sensibilização, ele começa desde criança. E nós temos que continuar a fase adulta, até enquanto vivermos aqui.